Na valente terra nordestina Depois da derrota, as cabeças cortadas, crueldade exposta em praça pública. Piranhas, linda cidade à beira do Rio São Francisco, foi a primeira a receber, em 1938, a exposição Macabra, organizada pela polícia alagoana. A cabeça de Lampião é a que está mais abaixo na foto, logo acima, a de Maria Bonita. Mas em muitas partes do sertão hoje, Lampião tem a cabeça coroada, virou mito, virou o rei do cangaço. Durante quase 20 anos, ele chefiou um bando que chegou a ter mais de 100 homens. Invadiu fazendas e cidades, comandou sequestros e assaltos em sete estados. Matou dezenas de pessoas, espalhou medo e admiração. Nós cruzamos o Rio São Francisco e chegamos a Poço Redondo, em Sergipe. Na praça, um monumento a Virgulino. Manso como um cordeiro, bravo como um leão. Trago o mundo em rebuliço, tenho a cabeça de trovão. E se um poeta vencer-me em poesia, não diria a ninguém que fui por... A poucos quilômetros dali, fica a fazenda onde o cangaceiro foi morto. A paisagem é de Caatinga. Andamos pela mesma trilha que Lampião costumava usar. Caminho íngreme, até chegar à Grota do Angico. Vários cangaceiros nem gostavam desse lugar, achavam fechado demais. Lampião, sempre que vinha para Sergipe, gostava de descansar aqui na Grota do Angico. Só que daquela vez, um informante entregou para a polícia a localização exata. Os soldados avançaram durante a noite. Em vários grupos, cercaram toda a área. O ataque aconteceu logo cedo. Lampião e Maria Bonita tinham acabado de acordar. Morreram baleados e caíram bem aqui ao lado dessa pedra. Sem chance de reação. Os sobreviventes contam o quê? Que foram dez minutos, cerca de dez minutos. Foi fogo cruzado, que não tinha como eles reagirem de maneira nenhuma. Temos os que sobreviveram a esse massacre. A gente chama de massacre porque não teve nenhum tipo de reação. E os que puderam fugir, como Sila, Zé Sereno, fugiram todos por aqui. No local hoje, existem cruzes e um pequeno memorial que lembra os cangaceiros mortos. As cabeças eram decapitadas para mostrar que aquela pessoa tinha sido morta. E também eles cortavam as ideias. Que eles achavam que os cangaceiros tinham um lado revolucionário. Nessa série de reportagens, você vai saber mais sobre a história de Lampião, a casa onde ele nasceu, as primeiras ações armadas. O sertanejo de Serra Talhada era um herói ou um homem cruel, como diz esse veterano policial que ajudou a combater o cangaço? Roubava, matava, estrupava, cortava a língua, cortava a orelha, cortava a orelha. De gente viva? Viva. Arrancava os olhos, cortava, arrancava, cortava os lábios. Depois da morte de Lampião, muitos cangaceiros se entregaram para a polícia. Só Corisco, o diabo loiro, é que ainda seguiu lutando ao lado da mulher Dadá durante dois anos. Na época de Lampião, oitenta anos atrás, as volantes eram os batalhões da polícia, formados muitas vezes no improviso. Reuniam jovens sertanejos para lutar contra os cangaceiros. De um lado e de outro, estavam combatentes que sabiam tudo sobre a Caatinga. O certo é que Lampião nasceu Virgulino, filho do sertão. Para conhecer a terra dele, saímos do Recife e rodamos 400 quilômetros. A paisagem da zona da mata, aos poucos, cede espaço para a vegetação retorcida. Já estamos na Caatinga. Nessa época, por causa da chuva, o verde domina. Mas em poucos meses, tudo estará cinza. O rei do cangaço nasceu em Vila Bela, atual Serra Talhada. Nos últimos anos, a situação melhorou um pouco por aqui. Há mais dinheiro circulando e o comércio se agita em dia de feira. Mas os rostos, os tipos, os trajes não mudaram tanto assim. O Virgulino vivia na área rural e é pra lá que nós vamos. O trajeto é pela rodovia estadual Virgulino Ferreira da Silva. Ou seja, o cangaceiro virou o nome de estrada. Nós estamos chegando agora a um lugar histórico. A casa onde nasceu Virgulino Ferreira da Silva, em 1897, século XIX ainda. Ela foi transformada num pequeno museu. A família era de sitiantes, produtores rurais de médio porte. O pai, seu José Ferreira, era tido como um homem pacato, trabalhador, não gostava de confusão. Ao contrário dos filhos, Virgulino e outros três irmãos, desde jovens, eram conhecidos por não levar desaforo pra casa. Bem perto dali, Virgulino e o irmão Antônio travaram o primeiro combate contra um vizinho, o fazendeiro José Saturnino. Foram pegos numa emboscada. Aqui nesse lugar, Virgulino e Antônio. O tiroteio teve como resultado Antônio Ferreira com um tiro no abdômen e a sua burra que morreu. Mas a partir desse momento, a relação das duas famílias passou a ter um cheiro de pólvora e deixou um rastro de sangue. A rivalidade com os vizinhos obrigou a família a mudar para Alagoas. Lá, Virgulino e os irmãos seguiram desafiando as autoridades. Quem pagou com a vida foi o pai, José Ferreira. O velho José Ferreira morreu numa emboscada em 1921, numa fazenda aqui bem perto de Água Branca, em Alagoas. Os filhos escaparam, mas foi ali que Virgulino começou a virar Lampião. Ele prometeu vingança. De hoje em dia, vou matar até morrer. E cumpriu a palavra. Lampião prometia vingança contra o sargento que matou o pai e contra o vizinho Saturnino. Estranhamente, nunca foi atrás dos dois. Esse historiador diz que o discurso da vingança era um escudo ético criado por Lampião. Uma forma de justificar a entrada no cangaço. Acho eu que no começo esse ideal de vingança tenha existido. Mas com o passar do tempo, Lampião descobre naquela vida formas de recompensa, formas de recompensa cultural e material que fazem com que ele desabrochasse a sua vocação de cangaceiro e que foi no mais alto sentido. Em 1922, o bando atacou a casa da baronesa de Água Branca, levando um pequeno tesouro em joias mantido pela família. Quatro anos depois, o auge na trajetória do cangaceiro. As volantes, grupos da polícia de Alagoa, Sergipe, Pernambuco e Bahia, não eram páreo para Lampião, que chegou a ter 120 homens sob seu comando. Nesse momento, em 1926, na, digamos assim, Interlândia Nordestina, no interior do Nordeste, não havia nenhuma força de deslocamento rápido que rivalizasse com o bando de Lampião. A fama era tanta que o governo federal pediu a ajuda a Lampião para combater a Coluna Prestes, um movimento rebelde comandado por aquele que viria a ser o maior líder comunista da história do Brasil. Foi padre Cícero quem ajudou a fechar o acordo. O governo ofereceu armas, fardas e deu a Lampião o título de capitão. Certa vez em Juazeiro conversou com Lampião E dizem que o promoveu a cargo de capitão Mas o combate com Prestes não aconteceu, porque os policiais não aceitavam guerrear lado a lado com o velho inimigo cangaceiro. Lampião ficou com as armas do governo e consolidou a fama de rei do cangaço. Eu não tenho dúvida em dizer que, se nós considerarmos que o cangaço, como eu disse, era uma sucessão de realizas, a última e mais imponente delas, que foi a de Lampião, pelo talento pessoal, pela inteligência aguda, pela organização, organização, mas eu estou usando com esse sentido criminológico, né? Que ele conseguiu dar àquela indústria do cangaço que já existia e que era uma forma de vida meio selvagem, muito violenta. Lampião converte tudo aquilo quase que numa empresa. Eu creio que nós possamos dizer, sem dúvida, que Lampião cria o cangaço S.A. E no ano 27 atacou a Mossoró. Em 1927, Lampião planejou um ataque a Mossoró, próspera cidade do Rio Grande do Norte. Marchou quase 400 quilômetros com um bando de 150 homens, mas acabou derrotado. Depois disso, foi obrigado a recuar. Com poucos homens, se escondeu na Bahia. Foi ali que conheceu Maria Bonita, filha de um pequeno fazendeiro. A companheira ficou com ele até o fim, dez anos depois, quando tombaram numa emboscada na Grota do Angico. O casal teve uma única filha e dela nasceram vários descendentes. Como Vera Ferreira, a neta de Lampião, encontramos em Aracaju. Ela tenta preservar a memória do avô, que era criar, na área onde ele morreu, um grande monumento. Eu acho que ali é um local onde as pessoas têm que ir imbuídas de muito amor, de uma visão muito tranquila. Eu acho que ali precisa de muita paz, aquele local. Mas nem todo mundo concorda com a ideia de transformar Lampião num herói. Em Nazaré, encontramos seu João Lira, hoje com 96 anos. Ele lutou nas volantes contra Lampião. Diz que o cangaceiro era um homem cruel. Cortava o lábio, vivo, os olhos arrancavam, cortava do reino. Em Nazaré, o cemitério e um monumento na praça trazem os nomes dos que tombaram lutando contra o cangaceiro. Era bandido ou era herói? Eu pergunto ao historiador pernambucano de Melo. Ele diz que Lampião e o cangaço não podem ser julgados de forma simplista. Ele não era apenas vulgarmente criminoso. Ele era uma entidade cultural que vinha do mais fundo da história do Brasil, como tradição antiga. Vivo nesse mundo ingrato, com o bolso cheio de ouro, mas dormindo pelo mato, levando chuva, sereno, tão grande, mas tão pequeno, tão feroz, mas tão pacato. Isso aqui é literatura de Cordel. Há centenas de livretos como este, espalhados pelo Nordeste, contando a história de Virgulino Ferreira da Silva. Lampião virou um mito em todo o país. A forma de artesanato, de músicas gravadas em velhos discos como esse aqui. Ele foi parar até na tela do cinema. Para alguns, um bandido. Para outros, um herói sertanejo. Por suas ações e também por sua originalidade, a figura de Lampião atraiu atenções. Ele foi parar em manchetes de jornais e virou capa da principal revista daquela época, O Cruzeiro. A fama do homem atraiu Benjamim Abraão. O libanês que vivia no interior do Ceará e conhecera Lampião em Juazeiro do Norte, resolveu ir atrás do cangaceiro para fazer um filme. Depois de muita insistência, o prêmio. Abraão, que nem era cineasta, conseguiu registrar as únicas cenas de Lampião com seu bando. E muitos anos depois, as imagens foram usadas no filme Baile Perfumado, que conta a história desse encontro entre o cangaceiro e o libanês. Uma raiva, meu velho. Capitão, não recebe as encomendas que nós manda para você, né? Lampião virou uma estrela no cinema. O cangaço foi retratado pelo gênio Glauber Rocha. Um em cada olho. No teu virgulino. E por dezenas de outros diretores. Marcelo Didmo defendeu tese na universidade sobre a influência dos cangaceiros no cinema brasileiro. Eu acho que o interesse aí vai, não pelo ponto de vista do cineasta, mas pelo interesse do público em realmente ter na figura do cangaceiro uma certa identificação com um povo que é nordestino, sofrido. A Mauri é dentista, nasceu no interior de São Paulo. Um caipira, como ele mesmo diz. Mas desde garoto, se interessou pelo cangaço. Eu tinha de 14 para 15 anos. Me interessei, mas evidentemente, jamais com a pretensão de ter esse acervo de conhecimentos que eu tenho. A curiosidade de menino virou coisa séria. Ele resolveu pesquisar e escreveu 13 livros sobre o tema. Colheu mais de 7 mil horas de entrevistas. Conheceu 36 cangaceiros e cangaceiras. E ficou até amigo de Dadá, a mulher de Corisco, um dos homens de confiança de Lampião. A Mauri também reuniu relíquias, como balas de fuzil e chapéus. A joia mais valiosa fica trancada aqui. É a pequena bolsa de couro que pertenceu a Lampião. Essa peça que Lampião usava, isso daqui colocava, passava no cinto. Era dele mesmo? Era do próprio Lampião. E ele se desfez disso e deu para um coiteiro. Coiteiro era a pessoa que era amiga dos cangaceiros. Ele deu para o coiteiro e o coiteiro deu para mim. E ele guardava o que aqui dentro, Lampião? Aqui dentro era, segundo os ex-cangaceiros informaram, ele colocava aqui fumo, já picado, papel de cigarro e fósforo. Ninguém nega que Lampião foi bandido, fora da lei, matou, cometeu atrocidades. Talvez por isso seja difícil para muita gente compreender por que um homem assim virou mito, virou quase um herói. Eles marcam que o cara é valente, que o cara é corajoso, que o cara é resistente, o cara enfrenta qualquer coisa. O cangaço vira um símbolo de resistência. É. É assim também que Vera Ferreira enxerga os cangaceiros. Para ela, Lampião não era o rei do cangaço, era simplesmente o meu avô. Eu defino o cangaço como pessoas que disseram não à situação. Eu acho que o grande problema do surgimento do cangaço foi a impunidade, foi a falta de autoridade na região. Por isso que surgiu o cangaço, por isso que surgiram nossas revoluções. Porque todas as nossas revoluções, para mim, foram busca de dignidade. Foram busca de uma autoestima muito forte, dizer assim, cara, eu existo, eu estou aqui. A vida foi intensa, o final trágico. O rei do cangaço morreu executado ao lado da mulher Maria Bonita. E até isso ajuda a compor o mito. Ele nasceu virgulino, viveu como Lampião e sobrevive feito lenda no meio do sertão. O rei do cangaço morreu como Lampião e sobrevive feito lenda no meio do sertão.